E olha, após denúncia, um homem foi preso por posse de arma de fogo. Isso foi em Paranaíba. O Jean Martins tem todos os detalhes. Enche a tela do pulseira, vai lá. Olá, muito boa tarde a você que é com o Pulseiro de Prata. Boa tarde, Rodrigo. De acordo com a ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar recebeu denúncia de que o indivíduo morador do bairro Santo Antônio estaria de posse de uma arma de fogo. Diante de tal informação, o policiamento foi intensificado nas proximidades da residência do possível autor. Na data da última sexta-feira, por volta das 23h30, durante o patrulhamento pelo local, os agentes visualizaram o suspeito em frente à residência. E com isso foi realizada a abordagem deste, sendo que, na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado em sua posse. Assim como foi feita uma checagem no sistema da polícia, o sigo, e nenhuma pendência criminal foi constatada. Em entrevista com o autor, o homem de 48 anos, questionado sobre uma arma de fogo que estaria em sua posse, o mesmo confirmou e ainda autorizou os policiais a adentrar ao imóvel que ele iria mostrar onde estava a arma. O autor levou os agentes até um dos quartos da casa e mostrou um revólver de calibre .32, municiado com quatro munições, em uma sacola plástica. O homem de 48 anos disse ainda aos agentes que estava apenas guardando o revólver para o seu filho e que pegou esse revólver para guardar aproximadamente uma semana atrás. Com isso, foi encaminhado o autor e a arma até a Delegacia de Filipe Civil para as devidas providências.